Fala aluno, professor Bruno Barros, canal Tudo Sobre Geografia. Hoje nós vamos continuar falando a respeito de cartografia. E hoje eu vou falar um pouco a respeito da cartografia temática. Na aula anterior nós falamos a respeito ali, nós introduzimos a cartografia, falamos ali sobre simbologia de mapas, falamos sobre cores, curvas de nível. E agora eu vou falar com você a respeito da cartografia temática. Lembrando que a cartografia é uma ciência que estuda e desenvolve os mapas. Então fica aí com a gente lá na nossa plataforma Tudo Sobre Geografia.com.br A aula já está completa, já tem tudo lá, esse material você consegue acessar e tudo mais. Beleza? Então vamos começar analisando aqui o tema, cartografia temática. Como funciona a aula aqui? Eu leio alguns pontos, eu explico e assim vai. Ok? Então desde os primeiros anos da escola nós aprendemos que os mapas são representações gráficas em tamanho reduzido de um espaço real. Então isso é um mapa. Então o que é um mapa? Um mapa é uma representação gráfica do tamanho reduzido de um mapa, de uma área real em um mapa. Então tem um espaço real, por exemplo, uma cidade. Aí eu represento em uma folha. Isso é um mapa. Ok? No entanto, o espaço geográfico é repleto de informações. Então se eu colocar todas as informações dessa cidade em um mapa, vai ficar difícil, vai ficar confuso. Eu não vou conseguir representar tudo. Daí a dificuldade de se representar todas as informações em um único mapa. Não é possível. Então a partir daí surge o conceito de cartografia temática. Então para cada assunto, para cada tema, eu vou ter um mapa específico. E é sobre esse assunto que eu vou falar na aula de hoje. Vamos falar a respeito de tipos de mapa. Então de acordo com o tema abordado, os mapas temáticos podem ser agrupados da seguinte maneira. Existem os mapas demográficos, que representam fenômenos como distribuição da população, fluxos migratórios, religiões, grupos étnicos e linguísticos. Tudo que tem a ver com a população. A palavra demografia significa população, estudo da população. Então o mapa demográfico faz essa análise. Existem os mapas físicos, que mostram fenômenos naturais, como clima, vegetação, relevo, estrutura geológica, hidrografia, correntes, marítimas. Ou seja, tudo que tem a ver com a natureza. Então mapas físicos. Existem também os mapas econômicos, que representam fenômenos econômicos, como espacialização da produção agropecuária, que mostra uma área de produção. Existem os industriais e mineração, fluxos comerciais, redes de transporte. Então é um mapa que mostra a produção de alguma coisa, localização de indústria, exploração de algum recurso econômico. Então esse mapa pode ser considerado um mapa econômico. Existem também os mapas históricos, que mostram fatos históricos, como o processo de ocupação, colonização de um país, um continente, o domínio territorial e a distribuição geográfica de determinados povos em épocas passadas e assim por diante. Então veja só, eu falei aqui a respeito de um, dois, três, quatro, quatro tipos de mapas, quatro temas. É claro que podem existir outros, mas esses são os principais que você vai encontrar no vestibular e no seu concurso, beleza? Por exemplo, olha só esse mapa. Principais grupos indígenas. É interessante, olha só essa informação que eu vou falar para você. Sempre olhe o título do mapa. Brasil, principais grupos indígenas. Depois você vai analisar aqui, ó, a sua legenda. Então, ó, nessa legenda, vou colocar, deixa eu trazer mais para o cantinho. Aqui, ó. Olha só essa legenda. Ela mostra o que significa cada cor no mapa. Tá? Então eu sei que as tribos indígenas estão localizadas a partir das cores. E eu sei a distribuição delas. Esse mapa aqui, qual é o tema dele? Você consegue entender qual é o tema desse mapa? Os principais grupos indígenas podem ser mapas, pode ser um mapa demográfico. Um mapa demográfico porque ele fala de grupos de pessoas, fala de população. Mas como ele abrange também o fator histórico, porque aqui eu tenho a questão 1500, lá em 1500 era assim, então eu posso também falar que esse mapa, ele é demográfico e histórico. Entendeu? Então é interessante esse detalhe. Vamos ver outros mapas? Depois a gente vai analisar outros mapas. Mapas temáticos e suas representações. Então, na aula anterior eu falei sobre simbologia dos mapas. Então, cada simbologia tem um significado. Ao representar a localização espacial de um fenômeno, os mapas respondem a uma pergunta crucial. Eu vou até marcar essa pergunta. Vamos marcar? Olha a pergunta. Onde esse fenômeno ocorre? Onde esse fenômeno ocorre? Muito mais do que mostrar a posição de algo no espaço, os mapas fornecem respostas para várias questões importantes. Olha só as perguntas que o mapa deve responder. Ao representar o aspecto qualitativo de um fenômeno, os mapas indicam o que e qual. E aí, para saber o que e qual, ele usa essa simbologia aqui. Ao representar a quantidade, aspectos quantitativos de um fenômeno, os mapas indicam o quanto. E aí ele pode usar esse tipo de simbologia. Uma barrinha, uma barrinha mais cheia, uma coluna completa. Indica ali um aumento de um certo fenômeno, uma quantidade. Ao representar determinada ordem, aspecto ordenado de um fenômeno, ele pode indicar em qual sequência que isso acontece. E aí ele pode usar esse tipo de simbologia para poder falar sobre sequência. Ao representar certa dinâmica, aspecto dinâmico de um fenômeno, eles respondem a seguinte pergunta. Eles respondem a seguinte pergunta. Que movimento realiza no espaço e em que tempo? Então, o mapa, quando ele apresenta essas flechinhas que vão aumentando, essas setas, por exemplo, fluxo migratório, então eu consigo perceber a sequência do ocorrido, qual é o movimento dele, qual é o movimento, para onde que essa população está indo, de onde eles estão vindo. Então, o mapa, ele responde essas perguntas e utiliza essa simbologia que vocês estão observando aí. Também, ele pode trazer representações quantitativas. As representações quantitativas expressam fenômenos que diferenciam pela sua natureza, o tipo, indicando sua localização ou extensão no esboço. O mapa que a gente vai observar aqui ao lado, esse mapa aqui, ele mostra a distribuição dos recursos minerais e energéticos do continente australiano. É um exemplo de representação quantitativa. Então, quando eu observo aqui, recursos minerais. Então, eu estou vendo ali quais são os tipos de minerais que ocorrem na Austrália. Está vendo? Na Oceania. E aí, eu consigo perceber que ocorre alumínio, chumbo, cobalto, vários outros. Aqui, esse símbolo aqui representa o diamante. Então, eu consigo perceber isso a partir desse mapa que mostra de forma quantitativa e também qualitativa quais são os produtos. É qualitativa. Qual é o tipo de minerais que eu encontro na Austrália? É essa resposta, é essa pergunta que o mapa dá. Representações ordenadas. As representações ordenadas expressam fenômenos que variam conforme certa ordem ou hierarquia de grandeza, tamanho, intensidade ou determinada sequência temporal do mais antigo ao mais recente. Por exemplo, os mapas que mostram a relação hierárquica das cidades em uma determinada rede urbana. Então, por exemplo, na rede urbana, eu tenho uma cidade que influencia as outras. Então, esse tipo de mapa mostra uma representação ordenada. Eu tenho uma cidade que é mais importante, outra mediana, outra menos importante e assim por diante. Outro exemplo é o que nós podemos observar aqui ao lado, no mapa da estrutura geológica da região sul, que apresenta a estrutura geológica de uma área e a sua datação. Perceba que a estrutura geológica dos terrenos datam de eras e períodos diferentes de modo que podemos perceber quais são os mais antigos e quais são os mais recentes. Está vendo? Então, a gente consegue perceber isso a partir das cores. Então, aí eu tenho uma variação de cores que indica a era geológica em que esse solo, esse tipo de relevo foi formado. Olha que interessante. Muito bem. Agora, nós vamos, da sequência, vamos falar um pouco sobre representações quantitativas. Representações quantitativas, elas expressam fenômenos que diferenciam em quantidade. Então, eu nem preciso detalhar muito. Olha só esse mapa. Esse mapa aqui. Ele mostra a pluviosidade, a quantidade de chuvas na América do Sul. Então, quanto mais intensa a cor, mais chuvas. E aí eu sei, então, que nessa região mais central, que abrange aí uma boa parte da floresta amazônica, é uma região que chove muito. Como que eu sei? A partir dessa representação quantitativa das chuvas. Aqui na legenda, aqui embaixo, você consegue perceber quanto mais azul, mais escuro o azul, maior a quantidade de chuvas. Viu que claro? Representações dinâmicas. As representações dinâmicas expressam mobilidade espacial ou temporal de um fenômeno no espaço geográfico. Os movimentos populacionais, fluxos migratórios ou fluxos de mercadorias e outros fluxos de informações e capitais são representados nesse tipo de mapa. Então, perceba aqui embaixo, vamos analisar esse mapa, que mostra esse tipo de mapa. Representações dinâmicas. Então, nesse mapa, eu consigo ver, a partir do título, o mundo, fluxos de mercadorias em 2014. E aí eu vejo, olha só, essas setas mostram um movimento, vou até colocar um de outra cor, ele mostra o movimento das mercadorias de um lugar para o outro. Olha só. Como que eu percebo isso? a partir, então, das setas, das cores que são representadas aqui na legenda e também dos mapas aqui. Então, existe esse tipo de representação. Tá certo? Então, pessoal, nessa aula, nós falamos aí rapidamente sobre tipos de mapas, falamos de cartografia temática. Então, resumindo, para cada tipo de mapa, eu tenho um tema e eu tenho um tipo de simbologia para poder ilustrar isso. E aí os mapas podem ser demográficos, podem ser físicos, econômicos ou históricos. E aí, para representar cada um deles, eu vou usar uma simbologia conforme nós acabamos de analisar. Então, qualquer dúvida, fique à vontade para comentar e também não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau! Tchau!